E aí pessoal, hoje eu trago pra vocês mais um Arron Hacker de Mario Kart, dessa vez é a Super Luke Kart parte 2. Essa é mais uma edição feita pelo Luke Novais, já deixo aqui todos os créditos pra ele e vamos dar uma olhada como é que ela tá. Vou começar dando uma passada aqui pelos pilotos pra gente dar uma olhada. Como vocês estão vendo aí, o Mario e o Luigi são da Arron original e os outros são pilotos novos. Sendo que o Yoshi é bem parecido só que tá com outra cor, o Yoshi vermelho ao invés do Yoshi verde. Como sempre pessoal, vou deixar o link do jogo aí pra você baixar, vou deixar no primeiro comentário aí, no comentário fixado. E agora eu vou escolher aqui o Oreo e vou jogar aqui a primeira fase pra gente ver como é que tá o jogo. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aquele like que isso fortalece o canal e vamos lá. E agora eu vou jogar aqui pra gente ver como é que tá o jogo. E agora eu vou jogar aqui. E agora eu vou jogar aqui. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima, falou!